agora, você diz isso ok, mas você, essa é uma discussão que nós já tivemos aqui na última vez que você esteve inclusive com o Paulo Cogos eu queria a sua opinião de novo e também a do Tiff, você diz assim game over, ok, tanto que você recomendou quando você esteve com o Monark que ele metesse o pé e fosse para os Estados Unidos tá certo? tudo que eu falei que aconteceu eu falei, você vai tomar multa de novo, você vai ser punido de novo, se eu impedir você de caixa, você vai acabar com o seu negócio e depois você tem que tomar seu patrimônio, você detesta de novo eles vão vir aqui prender você e você vai dar bunda na cadeia e morrer aí nessa parte de dar bunda, eu disse, não, não quero nem, você saiu, não é isso? saiu, acho que tomou a decisão certa aí não, né Ludmilla, que ele tá, só um parênteses a Ludmilla que nós estamos nos referindo, não é a cantora, claro que não, né, é a doutora Ludmilla Lins Grillo é a doutora Ludmilla Lins Grillo que teria sido uma excelente indicação do Bolsonaro para o Supremo, lamentavelmente ele optou para aqueles dois, enfim até difícil a gente qualificá-los, até porque ninguém aqui quer que o canal caia, ninguém quer ser preso, ninguém quer ter passaporte caçado nem ser desmonetizado, nem ter conta no banco bloqueada mas evidentemente que ela, a doutora Ludmilla Lins Grillo teria sido um excepcional nome, uma excepcional indicação do Bolsonaro ela não seria aprovada no Senado hoje em dia, mais gente sabe a escalação do STF do que a da seleção é verdade, isso que você falou é verdade mas isso, Renato, é outra história o Bolsonaro tinha a obrigação de indicar ele tinha a obrigação de indicar e se ela não passasse, ela ia no Senado e as pessoas do Brasil não sabem quem é ela e por que ela não foi, não é isso? 30 a 40 caras, ia ser 30 a 40 caras tinha que chegar lá e esculachar os caras ia passar vergonha 30 a 40 vezes, não é isso ou não? é a conversa que o Chiff teve com o Monac e eu tive com o Olavo não interessa o resultado, tem que fazer o que é certo, não é isso? é isso, claro, é isso mesmo é isso, por isso que o Bolsonaro tinha que ter indicado ao invés de indicar o André Mendonça e o Cássio Nunes ele tinha que ter indicado o Ludmilla e o Sebastião Coelho, estou dando dois exemplos mesmo que eles não iam passar mesmo que não fosse passar o ideal é que fossem caras mais jovens ok, mas alguém com esse... pois é, um cara, por exemplo que está na faixa etária, que seria aceitável é aquele cara do livro por que mentiram pra mim mentiram pra mim sobre o desarmamento Bené Barbosa Bené Barbosa é uma indicação top ou não, ele não, um cara com informação jurídica há mais de 20 anos de advocacia, não é isso ou não? tem um juízo bom também na idade, Sebastião ele tem muitos cacoetes esquerdistas em relação à propriedade intelectual mas ele é um cara que compreende os pais fundadores ele sabe quem foi ele sabe quem foi Thomas Jefferson, não sei o que eu acredito que nenhum dos 11 que estão lá sabe o cara conhece pelo menos os pais fundadores, não é isso? eles normalmente citam Norberto Bobbio e Hans Kelsen é isso que você aprendeu? pois é, não, tudo bem, eu concordo foi o que eu falei ele tem alguns cacoetes esquerdistas mas ao menos é um cara que é armamentista e ele sabe quem foram os pais fundadores, não é isso? claro e você acha que se Ludmilla não tivesse lido 50 vezes Bobbio e Kelsen, ela não estaria passada no concurso? hein? não, não teria não teria ô Tiff, você conseguiu ouvir esse trecho aí do vídeo do Renato? você acompanhava o Tu Outspeak? você fez algum curso do Cor? não, não cheguei a fazer infelizmente não mas eu escutei, tá lá fixado, né? no perfil do Renato gente, se você tiver que fugir, você vai pra onde? diga aí, você já tá fazendo plano ou não? fugir? não, não tem como, não, velho no garrado, enraizado aqui rapaz, o cara bloqueou essas coisas para o cara e se for até o fim, então pô, eu o Monark ele não tava querendo ir, né? aquela vez que eu fui lá depois que terminou a live nós ficamos ainda umas 5 horas trocando ideia ele não tava querendo ir ele falou que ele ia só pra resolver o bagulho da Rumble ia voltar mas aí na minha cabeça eu falei assim, ele não vai conseguir o bagulho da Rumble só seria resolvido ele deixando de ter residência no Brasil o Rumble, claro que ia dizer isso ele dizia, eu quero tô doido pra dar dinheiro a você só que enquanto você tiver residência no Brasil eu sou impedido legalmente, não é isso? resido em qualquer outro lugar que eu te dou dinheiro não é essa a conversa ou não? provavelmente foi isso que aconteceu a Bíblia começa no Gênesis começa no Êxodo uma Gênesis aí começa tudo aí depois começa Êxodo o Êxodo é a história dos judeus deixando de ser escravos pela fuga de um Estado totalitário não é isso? Elias Deus manda Elias fugir pra não ser morto pelo Estado Deus manda José e Maria fugirem com o menino de Jesus a Bíblia é recorrente a libertação pela fuga não é isso? a única coisa o grande problema da obra de Olavo o principal livro que inclusive segundo ele mesmo é o Diário das Aflições é o aumento exponencial do Estado é um prefeito de merda hoje tem mais poder sobre nossas vidas do que qualquer imperador do passado e a solução pra isso é você ter mobilidade porra é você não ficar na mão do cara você puder se picar a qualquer momento não é isso? é isso a única coisa que limita o poder do ditador é o escravo cai fora porra não é isso? você vai começar a apertar demais ele ir embora pra outra senzala ou pra ficar no quilombo não é isso? claro isso que você falou é verdade Renato mas do ponto de vista prático isso é mais fácil pra algumas pessoas do que pra outras tá certo? é loiro se o sujeito tem um emprego se ele tem uma mulher dois filhos matriculado no colégio e um apartamento possibilidade dele conseguir meter o pé do dia pra noite é diferente se tem velho que tá preso que tá recebendo aposentadoria aqui financiar o apartamento logo na mão do herdeiro pegar a grana meter de bitcoin e a grana já foi o apartamento já foi pra nuvem se der merda lasque-se que o banco que financiou a porra e o valor residual que você botou de entrada você vai usar até conseguir botar você pra fora de lá que não vai ser rápido também pronto existem várias camadas de ter mobilidade agora a camada básica é sua poupança não tá aqui você não tá preso a merda de imóvel a 300 conto na Nubank ter as ações na bolsa bolivariana pelo amor de Deus a inflação real aumenta na nossa monetária inflação é aumento não é de preço porque é relativo tem diversos índices o único medida objetivo de inflação é a base monetária que em real nesse século foi acima de 20% você acha que ano que vem ano que vem acabou o plano real não existe o plano real eu vi você falando isso acabou 31 de dezembro de 2023 Renato você acha? você falou que o plano real não tem publicado você acha que eles vão mudar a PEC do a PEC do calabócio fiscal? é lei porra é uma lei complementar é uma PEC não é isso? é emenda constitucional mais do que a lei complementar aprovado em dois turnos e tal que nem o presidente da república tem poder nem se sancionar é lei ou não é o calabócio fiscal acabou o limite de gasto meu irmão os caras vão voltar pra foder ano que vem o Lula vai ter o máximo da popularidade da vida dele o cara vai gastar dinheiro como nunca se gastou nesse país ano que vem a guerra eu acredito que a guerra só vai acabar quando resolver a eleição não é isso? acabou a eleição você sabe quem ganhou a guerra não é isso ou não? é verdade você já sabe quem ganhou a guerra não é isso ou não? acabou pronto é o Brasil deu uma porra reserva em dólar subiu esse ano não é isso? teve quebra de safra nos Estados Unidos na Ucrânia na Rússia o Brasil foi o único país do mundo que exportou comida pra todo mundo sem quebra de safra e importou fertilizante barato infinito diesel barato infinito foi maravilhoso pro Brasil a guerra não é isso? agora sim foi você que escreveu acho que o Real tá 5 e 15 e você acha que vai a 7 e 50? eu sou um otimista em relação ao Brasil acho que a Bovespa vai a um milhão de pontos em menos de 10 anos pode escrever isso aquele cara lá que disse que é o primeiro do Brasil do LinkedIn o comunista lá o Ricardo Amorim não disse que ia 300 mil 10 anos atrás ele disse que a porra só caiu nunca passou de 200 ele disse que foi 10 anos atrás 12 anos atrás ele disse que ia 300 mil um ano não é isso? a porra nunca passou de 200 não é isso? pode escrever aí eu tô lhe dizendo se eles não mudarem o cálculo pra dólar se continuar sendo calculado em real o índice de Bovespa vai pra um milhão de pontos em menos de 10 anos eu acho que o dólar o dólar vai a 100 200, 500 reais em 10 anos se acabou pro no real a tendência é voltar o que era antes quanto era a inflação em cruzeiro real sem limite de gasto porra vai ser como? claro nesse apocalipse eu vou comprar é arma de manhã o leite é uma coisa a tarde no supermercado na prática do supermercado é outra isso apareceu nos anos 80 historicamente o dólar o dólar ganha 9% ao ano em real não é isso? o dólar ganha mais ou menos 9% em real ao ano beleza é vamos dizer que vamos dizer que agora o bicho o bicho dobre a cada dois anos beleza? Bolsonaro pegou a 3,70 entregou a como é? 5 e pouco não é isso? sim quase dobrou é isso vamos dizer que dobre por ano é porque tipo ah não sei quanto não faz parte da natureza humana conceber os exponenciais a gente só concebe progressões aritméticas esses números grandes é difícil é isso se eu dobrar se eu dobrar 1 10 vezes qual o número? você consegue pensar rapidamente isso? se eu dobrar 1 10 vezes qual a grandeza do negócio? se eu dobrar 1 20 vezes é um número com quantos zeros? para as pessoas é difícil conceber mas se a porra já está 5 reais agora ano que vem foi a 10 no outro foi a 20 no outro foi a 40 no outro foi a 80 em 10 anos está quanto isso? claro 160 320 740 e por aí vai está certo? é pois é depois que quebrou o cabaço meu irmão de passar boi eu passo a boiada não é isso? só para a gente não deixar passar em branco aqui para não parecer que a gente cortou aqui porque logo na sequência que eu entrei no seu Twitter tinha esse seu tweet aqui você dá uma descascada no Jair o Renato mas deixa eu começar essa pelo Tiff o Tiff o que você acha só para a gente falar um assunto quente também do Jair e disso aqui que o Amorredo não é que ele não instigou a galera a ficar lá instigou está aí seja desse período da nossa história do quarteiro deixa eu dar uma lida aqui está sério mantenha um foco um dos principais mais difíceis objetivo foi alcançado ontem isso aí foi na época da 3 do 10 isso deve ter sido suponho eu deve ter sido o primeiro turno da eleição do ano passado acho que foi dia 2 do 10 deve ter sido segunda-feira 3 do 10 quando ele fez o Lula fez 47 ele fez 44 no primeiro turno e as pesquisas diziam que o Lula ia ganhar no primeiro turno e aí ele ficou empolgado em ir para o segundo turno com 3 pontos percentuais a menos que o Lula uma eleição quase que empatada e aí escreveu isso mas aí eles estão usando isso para falar que ele estava eu acho que o contexto o contexto é que ele teria instigado as pessoas no dia depois da eleição do primeiro turno ele deu a entender aí na minha visão no sentido de responsabilizá-lo do tipo assim não vou deixar acontecer sacanagem vamos libertar o Brasil do autoritarismo etc na prática não aconteceu porcaria nenhuma tomamos no cu do mesmo jeito a gente até pisa em ovos né Tiff a gente até pisa em ovos para falar porque senão vai ter todo mundo no mesmo futuro do Monarca vai ter todo mundo para a Flórida todo mundo vai vazar quem não vazar dentro de o PT não vai sair vai vazar Renato quanto tempo quanto tempo qual que é a tua previsão Renato quanto tempo você acha que vai acontecer que vai ficar insustentável para pessoas como nós quatro aqui você evidentemente o Tiff tem mais disposição do que eu e o João mas nós também temos claro se você sumir se você sumir parar de produzir conteúdo e tal e viver sob o radar talvez você vive há 30 anos aí tem gente em Cuba na Venezuela que vive maravilhosamente bem tendo renda fora você tendo Bitcoin tendo dólar capitalizando quem está na Venezuela na Argentina está ruim tendo renda em dólar não quem está na Argentina eu já pensei para a Argentina ele come qualquer mulher que cruza com ele na rua que não for turista não é isso qualquer uma qualquer uma avó filha qualquer uma que ele quiser não é isso ou não o cara que ganha em dólar o cara que ganha em dólar nesses países ele efetivamente tem uma vida de rei não tem a menor dúvida é o dono da porra toda se ele quiser botar com o meu nome Liteira para botar os caras para carregar ele na rua na Liteira ele paga três escravos para carregar ele ele tem ele tem ele tem com certeza agora para o cara que não ganha em dólar que tem um trabalho lá das nove a cinco a vida dele é uma bosta pois é talvez nunca mais a gente veja dólar abaixo de cinco reais de novo e a tendência agora com o irmão mesmo com a guerra beneficia no Brasil com uma zorra você não viu agora que eles já tocaram mais um bilhão na Argentina você acha que aconteceu o que daqui para frente esse cara não está todo mês déficit aqui no ano que vem o Brasil vai ter o maior imposto sobre consumo do mundo vai ser um negócio brutal o PIB vai aumentar o PIB do Brasil no ano que vem esse ano no ano que vem vai aumentar porque aumenta o gasto público mas é PIB o PIB médio de atividade econômica ele cresce quando o cara começa a fazer como na China 100 milhões de casas vazias ponte que não vai para porra nenhuma ele vai aumentar porque vai ter mais bolsa vai ter mais concurso vai ter obra com uma zorra ano que vem vai ter mais obra do que você já viu na vida os caras vão botar para arrebentar a boca do balão vai ter obra com uma zorra uma licitação concurso e a população vai estar satisfeita com a inflação de 50% as pessoas mesmo que a eleição não tenha sido lista não tenha sido totalmente legal se você perguntar a maioria das pessoas bicho você quer 50% de inflação com pleno emprego e o país crescendo ou 0% de inflação com a dívida diminuindo e 10% de desemprego a maioria das pessoas quer ver crescimento quer ver a onda crescer isso que eles querem ou não é assim e agora o Márcio Pock é no IBGE para medir tudo isso para a gente pois é pois é é isso não tem a única oposição real hoje é o cara desinvestir é comprar Bitcoin o cara que tem ações hoje pô bicho o cara é comparsa é comparsa o cara que tem tesouro direto hoje que tem CDB ele está financiando o governo ele é comparsa do governo ele é pior que o ditador que o ditador comete crimes para benefício da família dele você bota dinheiro para uma ditadura você está cometendo crimes e prejuízo da sua família não é isso?